Leo Santana foi a Florianópolis em Santa Catarina para se apresentar no Folianópolis. Confira agora os melhores momentos. A CIDADE NO BRASIL 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 Aissume a lei que seja que foi Outra varinha de sempre Agora virada que tem Bala de rir Que o primeiro princípio Que a senhora tem Shift A linha da turma se torna Não vou acabar com isso Outra varinha de sempre Que a senhora tem a hora Não vou acabar com isso E a senhora tem que ser Agora virada que tem a hora E por isso se ganha roda Abra os braços, abra os braços e canta Abra os braços, abra os braços E por isso se ganha roda Abra os braços, abra os braços E por isso se ganha roda Abra os braços, abra os braços 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 Se vocês são bravos, assim, filho, se não, vai com ele agora. Ai, 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 amor. Passar comigo, eu sou do seu anjo. Mais alto, mais alto, vai. Ai, amor, passar comigo, eu sou do seu anjo, eu sou do seu anjo. Passar aí, meu filho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?